A chuva no domingo não impediu que mais de 400 pessoas participassem do quarto circuito HO de corrida e caminhada. Os corredores deram um exemplo de esportividade por uma maior qualidade de vida. A largada foi às 9 horas da manhã, 8 no horário antigo. Mas esses atletas não quiseram saber. Sem sono e muito menos sem se importar com a chuva, eles vieram para a frente do hospital ortopédico para aguardar a largada. Uma música para aquecer. Umas frutas para dar mais energia durante a prova. E depois que ela começou, ninguém mais segurou esse povo. O percurso foi dividido por categoria, o que variou a distâncias entre 200 metros e 16 quilômetros. Os corredores seguiram pela rua Antônio Prado, no bairro Veracruz. A Avenida Rio Grande, retornando pela mesma avenida, até chegar na 7 de setembro, voltando ao hospital. Foi emocionante e cansativo, mas foi legal. Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Ah, maravilhosa, a chuvinha deu, guarda graça, aliviou o calorão. Acho que deu um bom tempo, independente, até um pódiozinho aí, passando aí. Pode saber que agrega, não é só uma corrida, são treinos que tu faz, são amigos que tu faz, são momentos diferentes que tu tem na tua vida. Nesta edição, participaram 451 atletas na corrida, 142 na caminhada e 45 crianças também na caminhada. A maioria do Rio Grande do Sul, mas também tinha de Santa Catarina e do Paraná. A iniciativa busca alertar as pessoas sobre o hábito saudável da prática do exercício físico e os benefícios que traz para a saúde. Todo mundo está melhorando a qualidade de vida, gente emagrecendo, procurando sempre fazer outras coisas, da caminhada para a corrida, para fazer bicicleta, triatlon, está todo mundo na vibe do esporte.